E minha maravilhosa, saudade de você, você tinha me abandonado? É a correria. Olha aí, tá vendo? É, a correria abandonada, né minha amiga? Essa correria, que correria. Carinha, que receita light, diet, que você vai fazer pra gente hoje? Hoje nós temos uma quase light e uma mais nossa mesmo. É, adoro. Vamos transformar uma receita simples, que é francesa, que é o nosso creme francês. Uau, adoro. E que você pode diversificar. Ah, crepe é muito bom, é bom demais. Muito bom, simples e gostoso. Simples, simples e gostoso. E aí eu vou dando a dica do light também. Adoro. Então você aí de casa já pode aí compartilhar também da nossa cartelinha de receita. Olha, senhor menino, o pessoal tá me cobrando, vocês estão botando lá no Instagram. Ó, lá no Instagram, arroba pgm, bom demais. O pessoal tava perguntando, tchaceto que a menina vai botar. Vai lá, arroba pgm, bom demais, que elas vão lá colocar a cartelinha da receita pra vocês compartilharem. Tá certo? Bota aí a receitinha pra gente ver o que a gente vai precisar. Tem banana, manteiga, ovo. Olha aí, ó. Doce de leite, o pecado. Tá, e a coisa, ó, leite, uma farinha de trigo, um ovo, uma colher de chá de açúcar e duas colheres de manteiga derretida. E a sugestão de recheio, fica à vontade da pessoa, pode fazer doce, salgado, o jeito que quiser, né? Sim, fica, fica muito interessante. Eu adoro essa ideia de crepes. Um dia desse eu fiz lá em casa a panqueca, Rafael José adoro. É, vou fazer agora o crepes. É rápido, né? É rápido. Então já já eu volto aqui pra gente começar o nosso passo a passo. Deixa eu vir aqui na minha cozinha, gente, que tem aqui. Bora lá dar um... Cheirando. Eita, menina, que negócio hoje tá bom, Lana, pra nós, viu? O que que você vai começar aí a fazer? Aqui você já fez esse recheio de franguinho, né? Eu fiz um franguinho bem leve, porque eu sei que você gosta também. Adoro. Aí eu fiz... São quatro queijos, né? Um creme quatro queijos. Hoje vai sair um pouquinho do light, porque... Vamos pra essa pegada de café da manhã, que serve como um almoço, um manche. Aí eu trouxe duas opções de recheio. Vamos lá. A massa, pra gente, o pessoal que tá acompanhando a gente. Ele é muito difícil. Pessoal acha que é o bicho de sete cabeças. E aí? Nada, é muito fácil. É fácil? Muito fácil. Porque como que a gente coloca? Aqui nós vamos ter uma xícara de leite que tá lá, né? Nós temos uma xícara de leite. É tão difícil isso que você nem imagina. Uma xícarazinha de leite. Um ovo. Um ovo. Só um ovinho. Ó, colocou aí o ovo. Gente, então vocês também podem acompanhar pelo nosso YouTube, tá bom? O nosso passo a passo das receitas diariamente e dos nossos entrevistados. A manteiga, né? A manteiga, nós temos duas colheres de manteiga. Pode ser manteiga ou margarina? Manteiga, margarina, a gordura da sua preferência. Tá certo. Óleo de coco, né? Quem não importa. Ah, tá ótimo. A manteiga, margarina. Eu vou dando essas dicas porque de repente você não quer. Aqui esse açúcar. O açúcar. Eu tenho que explicar porque este açúcar, se for um crepe mais doce, nós vamos utilizar ele em maior quantidade. Certo. Aqui eu só quero o equilíbrio. Então eu deveria usar uma colher toda. Eu só vou botar uma pontinha dele e uma pontinha de sal pra equilibrar bem a massa. Entendi. Nós não queremos ele doce. Nós vamos usar das duas formas. Aí que tem o doce aqui da banana e o franquinho. Isso. Senão fica muito doce pro salgado e vice-versa, né? Então eu vou usar só um pouquinho. Do açúcar. Só pra gente dar essa quebradinha nele. Certo. Vocês, de casa, acompanhando, a gente tá fazendo o crepe francês. Adoro crepe. O sal. O salzinho também um pouquinho, né? O sal é o quanto bate, não precisa muito. Aham. Só um salzinho, só pra gente ter. E eu tô vendo que a gente vai bater tudo no liquidificador. Só isso. Gente, mas olha só. Elana, você cozinha em casa? Cozinha. É, cozinha. Coisa nenhuma. Quando fica em casa, não para um minuto. Aos domingos. É, aos domingos. Tá ótimo, Elana. E daí já bate. Aqui eu costumo fazer assim. Você pode bater tudo junto, mas eu prefiro homogenizar logo os líquidos rapidinho. Bateu os líquidos aí. Batei. 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 Ah, só pra dar aquela mistura. Só. E vai colocar o trigo agora. E é difícil mais ainda, porque se era uma xícara de trigo, de uma de leite, eu também tenho uma de trigo. Não tem como errar. Já facilita mais ainda. Um ovo, um trigo, um leite, então... E é bom que é bem pouquinho os ingredientes, ó. Aguenta aí que já já eu volto. Tô de volta com o nosso Bom Demais, eu já volto aqui. Ela já tá antecipando pra gente, viu, Elana? Ó. Ó aí. Olha só. A massa fica bem delicada, bem fofinha. Eita, fica bem fofinha. Parece uma crepioca, né? É. Olha só. Você poderia substituir aqui pela tapioca também. Então a gente tem várias opções de tá fazendo, né? Tem, aqui é uma base. Ela é uma base francesa, porque a nossa culinária é toda com base francesa, né? Gostei. Vamos lá. E aí nós vamos fazer essa variação. Deixa eu vir aqui na cozinha. Ô, Dani, cadê minha lauda? Me dá aí. A minha lauda. Não tem não, não tá aí não. Deixa eu ver aqui. Eita, mas fica... Minha gente, uma vez eu fui fazer a virada, ficou horrível. Não tá, Dani? Pega lá pra mim, pra gente conversar agora sobre tecnologia, né? Junto com o pessoal aí de casa. Que gosta também de ter uma casa tecnológica. Uma casa mais fácil de se lidar, né? Hoje eu acho super bacana. A gente falou de tecnologia dentro da saúde. Vamos também trazer a tecnologia pra dentro de casa. Por que não, né? Bom, já fez quantos... Gente, olha só, muita coisa. Pelo menos cinco crepes, se você tiver com muita fome, né? Cinco crepes, viu? Ó, já quero aqui deixar um beijo agora na Karine. Karine, agora a gente só vai rechear, né? Aqui eu já recheei. Eita, coisa linda. A mágica da TV, né, gente? Já duas recheadas aqui, a salgada e a doce. Nós temos uma doce, uma salgada. E aqui o passo a passo é esse, é usar a criatividade. Usar a criatividade. Faz do seu gosto, né? É verdade. Deixa eu te dar um beijo. Você sabe que é sempre muito bem-vinda aqui. Lana, te amo. Seja sempre muito bem-vinda. Pedro, você já vai virar parceiro agora. Já sou parceiro. Já é parceiro, viu? E eu já tô super ansiosa pra gente começar esse projeto junto com você aí de casa, viu? A gente vai trazer depois aí os detalhes pra explicar junto com você. E claro, vai ser um prazer imenso conhecer um pouquinho mais aí da sua casa, tá? Um beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.